diamante e ouro pode dar no basalto foi a pergunta que me fizeram aqui não é a primeira vez muita gente pergunta isso é uma dúvida bem recorrente tá eu já respondi várias vezes até em vídeos aqui tá mas hoje eu vou dar aquela pincelada aquele trabalho bem mais apurado tá certo mostrando esses detalhes mas antes como sempre vou pedir para você a sua inscrição aqui o seu membros aqui ó se torne-se membro tô com 23 membros cheguei a 25 capa 23 eu quero 40 até o fim do mês você vai me ajudar é quanto que tu ajuda se você gosta do meu trabalho torne-se membro tá certo não esquece joinha fazer o seu comentário e compartilhar esse vídeo você fazendo essas coisas nosso vídeo explode e quanto mais vezes você assistir quanto mais pessoas assistirem o vídeo melhor para o canal tá certo então me ajuda aí tem tanto canal aí 500 mil 600 mil um cara mentindo para você porque que você não vai deixar eu subir aqui eu tô com 6.500 agora e inscritos chegar perto disso falando verdades aqui né então você e você é responsável pelo futuro do canal é você que é responsável então vou deixar meu WhatsApp se você quiser entrar em contato comigo entrar para lista VIP tá esse vídeo chegou quatro dias antes de ser preparado para a lista VIP tá certo se você quiser falar direto comigo sobre mentoria trabalhos de geologia registro de área qualquer coisa tá ou simplesmente bater papo vem pelo meu WhatsApp manda mensagem pelo WhatsApp e a gente continua o papo 21 97 900 97 91 de novo 21 97 900 97 91 tá legal então vamos lá vamos começar aqui vou começar aqui ó compartilhando a tela tá aí o dito cujo me perguntou se tem aqui no basalto né eu botei o vulcão aqui com basalto se tem ouro pepitinhas de ouro tá e se tem diamante tá para responder essa pergunta eu tenho que falar pra vocês tá vou até olho no olho olho no olho olho no olho são duas perguntas uma é diamante e outra ouro tá certo vou começar diamante o que que você sabe de diamante o diamante ele vem do fundo da terra ele é formado no fundo da terra altas temperaturas altas pressões tá certo alta temperatura e alta pressão forma o diamante o carbono vira diamante e ele é expelido numa rocha uma coisa específica chamada quimberlito tá certo qual é a diferença do quimberlito do basalto que o quimberlito vem de altas profundidades o basalto vem de cima tá aí fala mas o basalto é quente é lava de vulcão lava de vulcão a gente tá falando aí de 1200 1500 até 2000 graus o diamante é formado a 5 6 mil graus é lá no fundo da terra lá mesmo eu não sei nem se é essa temperatura vai ter gente dizendo não são 3 mil 542 graus tá eu quero distanciar uma coisa é a lava superficial a lava mais de cima outra coisa lava lá de baixo que tá sob muita pressão muita pressão tá certo o diamante formado lá embaixo e ele é expelido por essa rocha ele não funde com a rocha porque a temperatura dele é muito alta e a rocha não tem essa temperatura toda e essa sobe num tubo que vem até aqui a superfície é o quimberlito tá certo então fica os cristais dentro do quimberlito e vem lá o diamante o ferro na forma da magnetita tá que tem aquele formato igual do diamante não é à toa tá tem a granada verde especificamente a verde que ela é formada em alta pressão tá certo tem os pinélio nessa região também tá certo são minérios que vem lá de baixo vem lá de baixo tá certo vem aqui pra cima quando chega aqui em cima ele rola e vai acabar nos conglomerados certo aí eu te pergunto tem algo a ver com basalto ou qualquer outra rocha vulcânica que não seja o quimberlito não especificamente quimberlito e conglomerado quimberlito e seixos rolados grossos tá certo o cascalho o cascalho conglomerado é a mesma coisa só a compactação que muda só que o quimberlito é uma rocha específica tá certo então basalto não tem nada a ver com diamante porque não pode ter porque ele tá aqui de cima o diamante não consegue se formar e como ele é formado lá embaixo o basalto é formado daqui de cima ele não tem como arrastar o diamante compreendeu agora o basalto pode pegar um quimberlito ou um conglomerado e levar algum diamante pode ocasionalmente você pode ter uma composição do basalto arrastando um diamante de outro local tá esse arrasto pode existir mas não é uma coisa normal basalto não tá associado a diamante tá certo pode acontecer um acidente tá pode acontecer um acidente de você ter um basalto que estourou em cima de um de um local que tem um quimberlito e ele saiu arrastando os diamantes desse quimberlito pode existir mas é muito difícil eu não conheço nenhum lugar tá certo mas não dá para descartar 100% de possibilidade mas ele não se formou lá isso que é importante não houve a formação lá e segundo caso ouro como é que se forma ouro o ouro vai no magma tá existe ouro lá no fundo da terra até existe só como é o temperatura de fusão dele é menor tá a tendência é ele flutuar enquanto aqui tá meio compacto o negócio né aquela maçaroca a tendência é ele flutuar para cima ele fazer uma capinha por cima embora ele seja denso tá mas pela temperatura dele ser muito leve ele tende a ficar mais aqui em cima nessa região mais de cima tá então pode ter ouro no quimberlito pode pode mas aquele pode de nunca acontece tá pode acontecer mas não é normal tá pode no basalto pode só que ele não vai estar em pepitas ele vai estar todo bem fininho misturado na rocha aí ele pode até ir tá certo eu acho que tem casos aqui no Brasil que ele tá assim o basalto lá do Paraná naquela província de basalto tem ouro lá mas o ouro tá sempre assim muito miudinho espalhado na rocha sempre assim tá mas aonde fica o ouro de preferência o ouro fica no granito não ele também fica muito fininho misturado tá é uma partículazinha que fica no pegmatito também são partículazinhas ele fica nos veios de quartzo então o ouro fica no veio de quartzo e nos conglomerados ou cascalhos tá certo ou ele fica concentrado secundário ou ele fica no veio de quartzo que é o veio principal onde ele tá algumas rochas tá por serem muito fio suar tem rochas que tem a textura espindifex tá são agulhas que ficam entrelaçadas essas agulhas capturam ouro mais fino tá certo é uma rocha ultramáfica que tem essa peridotito epidotito tá algum xisto o pessoal chama de lagrésia verde xisto verde lagrésia vermelha é como eles chamam essa rocha pode ter ouro tá e os veios de quartzo geralmente a pepita tá no veio de quartzo não tá nessa nessa lagrésia nessa lagrésia é ouro mais fino tá certo então aí é onde que eles ficam eu te pergunto o basalto ele vai tá como ele vai tá em pouca quantidade e bem espalhado entendeu pode ter no basalto pode mas possivelmente não é economicamente viável tá pode ser uma geradora vamos dizer que o basalto é uma rocha que se altera bastante tanto que a gente tem aqui no Brasil as terras roxas as terras do café porque o basalto ele se dissolve muito fácil tá e como ele tem esse ouro disperso ele vai soltar isso na chuva nos lugares e esse ouro vai se concentrar nos cascalhos então a cascalheira que sai do basalto pode ter ouro tá certo porque foi concentrado posteriormente a ele só que é o principal não é o principal o principal são as veias de quartos ok então o que que eu posso mostrar pra vocês vamos lá pra tela ou não vamos pra tela ó eu vou mostrar aqui no GeoSGB GeoSGB os locais dos Kimberlitos ou melhor ó vou mostrar aqui diamantes eu tenho aqui ó primeiro aqui vou mostrar os Kimberlitos Kimberlito fecha todo o resto foi vou atisar ó já dá pra ver deixa eu mudar o mapa pra vocês poderem enxergar porque senão fica difícil olha Kimberlitos são nessas regiões que estão roxas aqui ó isso tudo aqui é Kimberlito tá certo se eu vou marcar aqui ocorrências minerais ó todas as ocorrências tá pegando todas as ocorrências e eu vou filtrar ela tabela de atributos desmarcar aqui ó deixa eu ocultar aqui isso agora eu vou aqui passar um filtro aqui olha substância mineral contém diamante ok agora presta atenção ó olha os Kimberlitos olha os diamantes ele demora ó ó Kimberlito tá aqui tá aqui agora você vê aqui ó aqui não tem Kimberlito aqui não tem Kimberlito aqui não tem Kimberlito aqui também não o que que tem aqui de diferente que ele não existe ali ó ó agora tá legal ó ó aonde tem Kimberlito diamante tá lá é no Kimberlito a gente não tem dúvida tá é uma rocha que não aparece no mapa geológico tá certo mas aqui e aqui nesses dois o que que existe aí vamos ver o tipo de rocha que tem eu vou botar um mapa de um para um milhão deixa eu marcar ocorrência de novo tá e eu vou olhar aqui e aqui eu vou olhar mais a detalhe tá certo espera um pouquinho ó aqui o diamante está associado a essa rocha marrom e essa rocha aqui olha mais clarinha o marrom o que que é o marrom quartizito quartizito se a gente for olhar tem um conglomerado aqui no misturado cadê cadê ele quartizito 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 ele é de fina a grosso é um quartizito de fina a grosso não fala no peguimatito mas tem uma outra rocha aqui colada cadê deixa eu ir na outra rocha aqui essa daqui quartizito metaconglomerado olha ele aqui olha é no metaconglomerado que está os diamantes que está embolado aqui olha aqui também aqui também é o diamante está associado ao metaconglomerado tá dessas duas rochas e aqui também deve ter um material grosso deixa eu tentar pegar ela essa daqui ritmito que tem um quartizito aqui sucedidos por quartizito tá eu não sei se tem outra rocha misturada não não tem tá mas normalmente você tem ele associado aos quimberlitos e aos conglomerados que estão por aqui tá por aqui deve ter conglomerado em algum canto aqui a gente já viu aqui eu não achei mas vamos lá no outro nesse daqui da chapada diamantina aqui ó essa rocha cinza tombador meta arenito localmente grossa conglomerática olha aqui os conglomerados tá certo tá certo conglomerado polimítico arenito conglomerático tá então ele tá sempre associado a conglomerados você vê que é sempre nessa cinza aqui olha na rocha cinza é que você tem os diamantes agora e o ouro vamos desmarcar tudo aqui ocorrências minerais eu vou deixar marcado litologia eu vou desmarcar e eu vou desmarcar aqui os kimberlitos tá certo agora a gente vai olhar ouro como é que a gente vai olhar o ouro primeiro eu vou voltar aqui pra cima aqui nessa visão ele tá fazendo as contas dele ali agora eu vou aqui ó no filtro visualizar aqui no filtro eu vou mudar aqui pra ouro e vamos esperar um pouquinho mudou agora pra ouro nós temos as substâncias do ouro e eu vou botar aqui olha a litologia aí eu quero que você preste atenção que o ouro tá sempre na cor rosada tá deixa eu desmarcar um pouco cor rosada olha embaixo sempre a cor rosada tá e nos metaconglomerados lembra daqui dos metaconglomerados daqui e daqui ele também tem ouro ó mas ele sai da onde ele sai dessas rochas rosa rosa que são as rochas ígneas que é onde saem os veios de quartzo tá os veios de quartzo saem dessas rochas rosa aqui e essa daqui se eu for pra cá pra cima ó tá vendo rosa aqui rosa aqui rosa aqui e se eu for pra ocorrências ó lá o ouro o ouro o ouro sempre no rosa tá certo no rosa ou no sedimento conglomerático você vê aqui ó aqui é conglomerado aqui é conglomerado tá quando ele não está no rosa ele está num conglomerado essa região aqui é conglomerática ok então decora diamante quimberlito conglomerado só esses dois quimberlito conglomerado pode ter diamante pode ter não é sempre tem quimberlito sem diamante tem conglomerado sem diamante ok deu coroa tá anotado põe no caderninho diamante quimberlito e conglomerado mostrei como é que faz do geo cgb pra olhar um e outro tá certo tem como filtrar as rochas que tem escrito conglomerado ou conglomerático não é fácil não é um pouco complicado mas dá pra fazer outro ouro ouro a gente está nas rochas ígneas de preferência plutônica tá certo a vulcânica vai dar fininho lembra que eu falei do basalto ela vai dar fininha agora a plutônica vai dar um pouquinho maior vai ter o pegmatito e vai ter o veio de quartzo entendeu é dela que sai o veio de quartzo então você procura rochas ígneas principalmente plutônicas que tem o veio de quartzo e o conglomerado são essas rochas se você está olhando um areal você vai olhar onde que está as pedras mais grossas tá o ouro vai estar junto das pedras mais grossas pode ter na machina pode ter mas não é o principal não é o lugar o lugar é onde tem as rochas mais grossas tá certo é ali que você vai fazer leito de rocha conglomerado em cima é ali ó é ali que é o quente leito de rocha com conglomerado em cima é ali que você vai leito de rocha com conglomerado em cima dentro das áreas ígneas ok decorou tá então já que decorou vem aqui olha aqui 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 se inscreve aqui e vem aqui ó membros você marca lá tem membro quartzo topaz e diamante como a gente falou diamante se torna diamante lá quero ver e dá o joinha não esquece o joinha joinha não custa nada tá joinha de graça compartilhar também é de graça você botar lá na tua rede social o negócio esse vídeo é muito legal tá ensinando tudo diamante e ouro tá aí você escreve lá e você pode também fazer o seu comentário seu comentário ó dá um loop grande aqui no vídeo muito grande teu comentário é muito importante valeu Paulo legal o meu vídeo não sei o que mostra que você está gostando tá aí o Zay faz levantar o vídeo tá legal o que mais que você pode fazer falar comigo diretamente entrar na lista VIP fazer a mentoria que eu faço isso tudo na sua área te digo onde pode ter coisa tá registro de área eu vou nas áreas das pessoas tá a gente tem um serviço presencial tá qualquer coisa dessas que você queira falar comigo você vem pro meu WhatsApp 21 97 900 97 91 21 97 900 97 91 tranquilo tá eu vou deixar aqui mais dois vídeos pra você ficar aqui no canal joinha até mais bobo ou outra coisa aqui pra fazer pra vocês tô fazendo um monte de vídeo seguindo tchau 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 tchau